Uh, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o teu jogo, saber tudo do teu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Eu sei que no final fica tudo bem